Opa, fala pessoal, é o Swizz, e a gente está aqui, galera, com mais um vídeo de Bloxfruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, isso mesmo, hoje vai ser um vídeo aqui mais interessante, galera, porque eu quero falar, beleza, simplesmente do sucesso, da queda e da volta do Bloxfruits, isso mesmo, hoje eu quero comentar aqui com vocês alguns aspectos interessantes sobre Bloxfruits em si, beleza, o seu jogo, quando ele iniciou, quando ele teve um hype absurdo, quando ele caiu e quando ele pode voltar ao seu hype, a sua fama, a sua potência novamente. É, acho que vai ser interessante, vou comentar aqui sobre muitos updates do jogo, então vamos lá que vai começar mais um vídeozão, deixa o like embaixo, o comentário importante, meu querido, se inscreve no canal pra você sempre receber vídeos maravilhosos no começo de todo dia, a 6 horas da tarde, não se esquece também, beleza, de ativar o acionamento das notificações, entrar no seu vídeo do Discord aqui na descrição e no grupo do Roblox pra você fazer parte da comunidade do Menino Wizard, o Menino Dançante. E vamos lá começar esse vídeo, primeiramente, beleza, Bloxfruits foi lançado há bastante tempo, tá, galera, já em 2019, não, 2020 que saiu o jogo, é, 2020, né, não, na real foi realmente 2019, né, galera, saiu há bastante tempo, beleza, na época que ele saiu ainda tinha outros jogos de One Piece famosos na época, eu não me lembro o nome de todos, mas acho que me lembro de One Piece Millennium, One Piece, alguma outra coisa que tinha na época, que eram jogos, assim, mais famosos de One Piece que tinha, que não era Bloxfruits, claro. Eu penso que ele saiu, demorou um pouco, beleza, mas ele já conseguiu pegar o primeiro lugar, tá, galera, já, tipo assim, eu acho que no update 2, 3, beleza, por aí. Lembro que eu já fiz vídeo aqui mostrando a tier list, beleza, ranqueando os updates, explicando sobre cada um deles, né, que é interessante pra você estar mais curioso em saber sobre as questões dos updates, né. Ele era, é, famosinho, beleza, quando ele tinha aqui o jogo e tudo mais, tinha só o C1 na época, demorou acho que até o update 7, não sei, o update por aí, beleza, que teve o C2, tá, galera, pra lembrar, agora é um pouco difícil, mas foi mais ou menos por aí, né. Quando ele tinha só o C1, beleza, as frutas aqui como o Rub, era como o Gomo no Mine, né, porque era tudo, não tinha problemas de direitos autorais, tá, galera, era tudo o nome mesmo oficial de One Piece, as frutas, as espadas, os NPCs e tudo mais, tipo, tinha o Shanks também, o nome dele era Shanks mesmo, beleza, era maneiro, tá, galera. Uma época muito boa aí, que o jogo era realmente, beleza, como o One Piece mesmo da vida, né. Mas, claro, ele era famosinho, só que não era tanto, ficou muito famoso no update que teve o C2, tá, galera, quando foi lançado o C2, o mais gigante, muitas coisas novas, beleza, um lugar realmente gigantesco pra espolarar, muitas coisas de One Piece, como o Dress Rose e outras coisas assim, beleza, que tava com muito hype na época que foi atualizado o jogo, né. E esse foi um dos primeiros grandes marcos do Block Fruits, tá, galera, C2, né, que o C2, Novo Mundo, beleza, que na época ainda era Novo Mundo, né, acho que não era C2, até o nome também, tá, galera, eu acho que foi mudado, né, era Novo Mundo mesmo, pelo que eu lembro, né. E, claro, foi muito hype, foi muito sucesso, beleza, o jogo era muito interessante, não era tão pesado como outros jogos, ou mal otimizado também, como tinha muitos outros jogos na época, tinha uma gamba muito vasta de coisa pra você se fazer nele, não era tão difícil de se jogar, nunca foi tão difícil, nunca foi difícil de jogar Block Fruits qualquer, beleza, pessoa consegue jogar ele assim, com tranquilidade, né, sem precisar quebrar muito a cabeça pra jogar um jogo desse, né, galera, vamos ser sinceros com o jogo onde você pega uma quest, mata uns bandidos, pega uns itens, mata um boss, não tem nada, é muito difícil, né, a única coisa difícil mesmo são certas coisas, como as raças, ou pegar aí alguma coisa muito específica, né, então o jogo fez muito sucesso, nesse momento ele já era o top 1, beleza, não era tão devastador como é hoje em dia, né, que tem 400 mil pessoas jogando pra outros jogos de One Piece com 20 mil, pô, hoje em dia tá com uma diferença absurda, antigamente era algo mais equiparado, algo mais equilibrado entre outros jogos de One Piece, né, o jogo sempre teve updates relativamente demorados, beleza, e claro, tem outros jogos aí do Roblox que tem updates o tempo todo, cada semana tem update, Shinobi Life mesmo, era um deles, né, que teve update aí a cada dia, sabe, um update, né. No Black Friday teve uma questão de updates, assim, bem normal, beleza, não era tão baixa como o Grand Piece da vida, o King Legacy, mas também não era tão demorada, beleza, a única parte que tá demorando mesmo é agora, update 20, beleza, e o update 15, né, que foram dois updates aí que demoraram bastante pra serem lançados, tá, galera. E do Sea 2, que ele começou a subir muito, tá, galera, começou a ter muitos marcos mesmo, é, de números pra caramba, lançaram a fruta aí, beleza, do dragão, quando tava no hype de um ano no anime de One Piece, tava no hype absurdo, beleza, do Kaido, aparecendo com a fruta dele do dragão, tudo mais, eles foram e lançaram logo a fruta do dragão, e isso fez o jogo fazer muito sucesso, lançaram a despertar de frutas também, pra você conseguir despertar as frutas aqui, né, ter frutas com os poderes do despertar lá em One Piece, lançaram uma gama de espadas novas, interessantes, espadas do Zoro pra você pegar, e tudo mais, tudo isso mantendo a sua simplicidade, né, mapas ali mais tranquilos, ó, é, sistema mais simples, beleza, e tudo mais, sistema pra você conseguir aí fazer PvP também igual, ah, é um maluco, PvP do Black Fruits, galera, ele é tão famoso, ele é tão vasto, que ele basicamente se torna um jogo aí como os jogos mesmo assim, onde você faz PvP também, né, player versus player, como sei lá, jogos de Battle Royale, beleza, entre outros jogos assim, né, que tem essa pegada mesmo do PvP, a competição, beleza, que faz os jogos fazer muito sucesso, né, galera, pra quem não sabe, competição em jogo é um negócio que chama muita atenção, você conseguir competir com outros players, mostrando as suas habilidades, com players que também sabem jogar muito bem, faz você querer jogar muito mais o jogo, porque quando o jogo tem muita dificuldade, tem muitas, é, competições, é, você fica mais interessado em ganhar, então, realmente, essa parte do PvP do Black Fruits é uma coisa que ele é única, tá, galera, é única, o pessoal quer ficar forte aqui no jogo, pra um jogo que não é tão pesado assim, tem uma jogabilidade também muito boa pra você fazer PvP, beleza, que faz o PvP do Black Fruits ser aí, tipo assim, todos os jogos de One Piece, galera, ele é o melhor, não tem jeito, e no update do C2, beleza, que foi que eles focaram muito no PvP, é mudar o sistema de PvP, adicionar o bounty, adicionar o título pra você conseguir pegar coisas, isso fez o jogo aumentar muito a sua competitividade e a sua jogabilidade, beleza, e a sua forma mais geral, né, do jogo, pra você conseguir pegar esses marcos, títulos, novos, itens super raros e coisas assim, que são bem interessantes em One Piece, né, depois disso o jogo morreu, tá, não morreu completamente, mas ele caiu bastante, porque teve um update demorado, o update 15, tá, galera, o update 15, que foi, é, ainda é um dos maiores, updates atualmente do jogo, beleza, o update 12 é 3, tá, galera, o jogo ficou tanto tempo morto, que ele literalmente morreu, algo como vocês estão vendo agora, nesse momento, beleza, pra quem é do update 14 pro update 15, sabe exatamente do que é esse momento, é o momento do jogo morto, beleza, o momento que o pessoal tá fazendo outras coisas, o pessoal pode ficar um ano sem jogar o jogo, e quando o seu update 20 aí, o pessoal vai voltar a jogar e ver o hype absurdo que vai ser, então, o jogo já morreu uma vez, tá, galera, não é de hoje, ele já morreu, morreu entre aspas, claro, né, mas ele já morreu, uma vez, que foi nessa transição absurda que teve pra eles lançarem muitas coisas novas, então, foi, o update 15, beleza, foi um update muito insano, muito grande mesmo, alavanca o jogo bastante, claro, não aumentou mais, tá, galera, eu acho que o update 15 não fez o jogo ficar mais famoso do que ele era na época lá do, da Dragon e da Contra, mas depois que teve o update 16, o update 17, é, rework de frutos e tudo mais, o jogo só começou a subir os gráficos, tá, só começou a subir pra caramba, vocês viam aí, 100 mil players jogando, depois de 200 mil, 300 mil já era muito, tá, galera, tipo assim, era um hype absurdo mesmo, desde o update 16, 300 mil, e atualmente, mesmo jogo meio morrido, tá, mantendo 300 mil ainda, 400 mil, então, o jogo já morreu, depois, beleza, do update 15 pro update, agora, tá, galera, é, ele tá sendo a mesma coisa, beleza, tá sendo a mesma coisa, desde o update 10 até o update 15, tá sendo a mesma coisa do update 15 pro update 20, então, vocês tão vendo uma situação igual do que tava antes, e, claro, o seu auge, beleza, foi no update da Leopard, tá, galera, quando teve aí a Leopard, Leopard, a Ruby, beleza, é, rework e tudo mais, foi o seu auge, quando tivemos aqui o Leonardo, tivemos Doug também, beleza, Awake, Katakuri e tudo mais, na época ainda, o pessoal tava naquele, meio que naquele hype de Holly Cake, luta do Katakuri contra o Luffy, coisa assim, né, então, o auge do jogo foi na Leopard, depois disso, foi apenas aquele decaimento, updates mais simples, coisinhas mais simples sendo adicionadas, até aí, o último update relevante, que nem é um update, é só apenas uma adição, teve evento dos dias dos namorados, teve apenas um rework de algumas frutinhas, alguma coisinha adicionada, evento de 10 bilhões também ali, que foi mais ou menos, e isso fez ele ir para a sua segunda morte, nossa, que terrível isso, né, galera, mas o jogo voltou, beleza, novamente, essa era meio que sombria, não, não seria isso, né, mas era meio, mas era meio paia, o jogo tá em transição pra ele ser atualizado, beleza, e ter muitas coisas sendo adicionadas, vai demorar pra caramba, tá, galera, já demorou, né, já estamos na transição pra ser lançado, já, então, pra vocês que ficaram nessa espera, beleza, tankaram bastante, pro pessoal que já tava na transição do update 14 pro update 15, já sabe mais ou menos o que eu tô falando, mas o jogo morreu, beleza, e, claro, temos o retorno dele agora no update 20, onde ele vai retornar para completamente todo o seu hype de novo, porque eles tão fazendo muita coisa, é, é o costume do update 14 de fazer isso, tá, galera, se você tá vendo esse momento agora e ficando bolado, é porque você ainda não entendeu como é que funciona a mente dos admins, mas eles pensam desse jeito, né, é incrível, mas é isso, espero muito que você gostasse desse vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal pra você receber vídeos maravilhosos como esse todo dia, 6 horas da tarde, não esquece também, beleza, ativa o relacionamento das notificações, e, beleza, entra lá no seu vídeo do Discord, no GURUTABOX, se esqueça na descrição, e falou!